Ao lado da imagem de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Riachão do Dantas, aqui também é a terra do famoso bode Bito. É que o Caju Cap começa a entrega do segundo prêmio, uma Honda Pop zero quilômetro. Tivemos três contemplados e vocês vão conhecer a Daniela. Vamos lá. Esse prêmio chegou numa boa hora, chegou na hora certa. Eu e minha família estamos muito felizes e também estou muito feliz, Rogério, por estar ajudando as crianças do GAC, as crianças que têm câncer. A oficina do Carcará foi o ponto pé-quente que faz parte da Regional Lagarto. Eu sou o Rafael, aqui da Regional Lagarto, promotor pé-quente. Eu vendo lá no povoado do Carcará, na minha oficina, e faz igual a Dani. Adquire comigo. Winston de Melo também dividiu o segundo prêmio. Ele garantiu com a promotora pé-quente da Regional Centro a Fátima. Oi, eu sou Fátima da Regional Centro, sou pé-quente, a formiguinha da cidade. Vem adquirir comigo. O Jonathan de Nossa Senhora do Socorro também dividiu. Chegou numa hora ótima, a melhor hora possível. Mesmo dividindo, eu comprar de novo para quem sabe ganhar sozinho na próxima, né? Valeu, Caju Cap, tamo junto. Ele garantiu com a Jéssica Carini, do Supermercado Extra. Estou aqui em dias alternais, às 8h às 20h. Faça como funciona da Caíque e venha adquirir aqui o seu Caju Cap. Parabéns contemplados, vocês adquiriram Caju Cap e ajudaram as criancinhas no GAC.